Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal passando aqui para gravar mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar essa palha que eu comprei agora. Ela tá muito bonita. Olha uma palha dessa, ó. Bem grande, bem bonita mesmo, bem clara, olha. Muito bom de trabalhar. Ela já vem assim, né? Tipo riscada, separada, praticamente separada o talo da palha, né? Aí aqui eu vou só cortando e vou afinando mais a palha, porque tem umas que ainda estão muito largas, né? Tem umas que eu faço duas. Uma palha, quando ela é bem larga, eu faço duas palhas. E tem outras que eu tiro só um pouquinho aqui do lado e faço só uma. Muito bonito essa palha aqui, ó. Muito bom de trabalhar. Tô fazendo aqui esse vídeo porque ainda tem muita gente me perguntando, né? Como é que faz para arriscar a palha? Aí eu sempre vou estar aqui mostrando. Você tem seguidor novo, né? Quem tá entrando agora e ainda não sabe, não viu muito de tudo, né? Que eu tenho muitos vídeos já ensinando como riscar a palha, como começar uma peça, como sinalizar, como molhar o pano para colocar na palha. Eu tenho todos esses vídeos, mas a gente que tá entrando agora, aí tá querendo saber. E fácil. Ajuda de uma pata, né, gente? Vai cortando. Ajuda de uma pata, né, gente? Tem o de palha que é bem grande, né? Tem os menores. Muitas vezes a pessoa me pergunta o que é que dá para fazer com o olho de palha, mas assim, é difícil de responder, né? Porque nunca tem um do mesmo tamanho. Sempre tem um maior, né? É coisa mesmo da natureza, não é uma coisa que é tudo do mesmo tamanho. Tem peças que eu faço com o olho de palha, por exemplo, um suplazinho pequeno para colocar a panela. E tem olho de palha que eu posso fazer dois, quando ele é maior, né? Esses salos também que estão grossos, também bem largos, eu corto para ele ficar mais firme, porque fica melhor de trabalhar. Essa palha, como ela está mais larga, eu vou fazer duas. Faço duas palhas, aí já dá mais, ó. Pessoal, queria pedir para vocês se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, seu like, compartilhar os meus vídeos, tá bom? Ó, uma delícia para trabalhar essa espalha, muito boa. Hoje o barulho está demais. Muita moto passando aí na pista, mas eu posso não entender nada, muito barulho. Infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Como eu moro aqui na beira da pista, aí tem que aguentar esse barulho todo. Muita moto passando aí na beira da pista, aí tem que aguentar esse barulho todo. Muita moto passando aí na beira da pista, aí tem que aguentar esse barulho todo. Pronto, terminei. Só fica isso aqui, ó. Então, os talos. Até que esse olho aqui, ele deu mais, ó. Ele deu um pouco mais. Ele é um olho bem grande. Ele dá para fazer dois suplandos pequenos, para colocar a panela. Então, a espalha. Vamos ver que ele deu um pouco mais. Tem uns que dá menos. Está muito bom de trabalhar, vai dar. Vai render bastante. É uma fibra muito boa. Você vê que chega leve, ó. Muito bom de trabalhar. E outra coisa também, né? Que as pessoas me perguntam o que é que eu faço nessa palha, para ficar nessa cor, para ficar assim. Mas eu não passo nenhum transito, não. Ela é assim mesmo. Ela já vem assim, natural, assim. Eu não uso nada nela. É muito linda a cor, né? Aí tem gente que quer usar, por exemplo, na lixeirinha do banheiro, quer colocar no banheiro. No banheiro, sempre molha alguma coisa, né? Aí a pessoa pode passar um verniz e colou na lixeirinha, na base, né? Porque fica no chão. Vai passar um verniz e colou, vai ficar da mesma cor e você vai poder até lavar. Aí quem não quer, usa da cor que está, né? Mas é um material muito bom. Muito bom de trabalhar. E é isso, gente. O último passo é só para mostrar, né? Essa palha aqui estava muito bonita. E para mostrar para vocês como é que a gente riscar a palha, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.